A gente sabe o seguinte, toda vez que tem essa questão de uma doença que não estava prevista, uma doença que ninguém conhece, o aumento da procura por atendimento, os hospitais públicos acabam sofrendo bastante. As Santas Casas, então, nem se fala. A de Rio Preto está precisando muito de doação para a compra de insumos e materiais para combater o coronavírus. A Carla Esquizato foi para lá para trazer todos os detalhes para a gente ao vivo e agora conta como funciona essa campanha. Bom dia, Carla. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. É isso mesmo, viu? A Santa Casa está precisando urgente, então, de doação dessa verba para comprar insumos e outros produtos para ajudar, então, no combate ao coronavírus. Uma nova ala de UTI foi montada aqui no hospital, são 22 leitos e também 22 respiradores, mas pode precisar de muito mais. Eu estou, então, com o Waldir Furlan, que é o administrador aqui da Santa Casa, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre essa campanha, né? Como que funciona essa campanha e o que o hospital está precisando para comprar nesse momento? Primeiramente, bom dia a todos e agradecer ao SBT por essa oportunidade. É uma campanha que a Santa Casa lançou, tentando que a população entenda e possa contribuir para que a gente possa adquirir insumos hospitalares. Esses insumos correspondem a máscaras, luvas, capotes, óculos de proteção. Em virtude do alto consumo que a gente está tendo nesses dias agora, principalmente por causa dessa pandemia do coronavírus. E a gente não sabe, né, até quando isso vai terminar. Então, a Santa Casa precisa desses insumos para proteger os seus funcionários, para proteger todos os médicos e todas as pessoas, né? Os acompanhantes e os próprios pacientes. É bom a gente deixar registrado também que esses insumos, eles tiveram, assim, um aumento de preços muito abusivos, né? É coisa que a gente pagava R$ 4,50, nós estamos pagando R$ 180, por exemplo, numa caixa de máscara, né? Então, por isso que a Santa Casa está pedindo ajuda da comunidade, que aqueles que puderem contribuir, que contribua, com o valor que cabe dentro do seu bolso, para que possa nos ajudar. Hoje, quantos pacientes estão internados aqui na Santa Casa com suspeita? E essa nova ala da UTI, né, que vocês montaram, vai atender todas essas pessoas? Tem capacidade para atender todas essas pessoas? Então, a gente vai depender desse volume, né? Se for esperado todo o volume que está sendo previsto para a Santa Rosa do Rio Preto, provavelmente esses 22 leitos que a gente vai colocar à disposição de UTI serão insuficientes, né? Por isso, também, essa doação para que a gente possa adquirir mais respiradores, né? Porque o paciente de UTI, sabidamente, se a gente conseguir entubar esse paciente antes dele entrar no estado grave, a gente tem uma recuperação melhor desse paciente. Então, se a gente tiver esses ventiladores para estar à disposição da população, é uma segurança a mais que a gente está oferecendo. Agora, esses 22 leitos de UTI, a gente ainda está dependendo do credenciamento do Ministério da Saúde. Olha, eu vou falar, então, o número da conta para quem está em casa. A gente, inclusive, também vai colocar aqui embaixo para todo mundo anotar certinho, tá? É Banco Santander, a agência é 0434, conta corrente é 13006220, dígito 1. O CNPJ da Santa Casa, porque vai aparecer lá na hora que você for fazer o depósito, 59.981.712-0001, dígito 81. É muito importante que as pessoas façam o depósito correto para que esse dinheiro realmente venha aqui para a Santa Casa. E quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, é melhor não vir aqui para a Santa Casa, né? Pode ligar num telefone. Isso, a gente até aconselha para não vir no hospital, né? Porque quanto menos pessoas a gente tiver no hospital, menor é a propagação desse vírus. Então, que ligue no Departamento Financeiro da Santa Casa, no telefone 21-39-9258. Essas pessoas que trabalham no Departamento Financeiro estão orientadas para poder orientar todas as pessoas que queiram fazer essa doação. Valdir, muito obrigada, então, pela sua participação. E a gente pede, né, Casa Grande, para todo mundo que pode ajudar com doação, que ajude. Exatamente. Nesse momento é importante, a gente sabe que a situação é delicada para todo mundo, né? Afinal, muita gente parada, mas por outro lado, a solidariedade também é importante. Obrigado, viu, Carla, pelas informações.